O Beco da Cultura fica em uma das mais movimentadas avenidas de Taguatinga. É a opção de lazer para quem mora em uma das principais cidades satélites do Distrito Federal e local de trabalho de artistas populares de diversas áreas. É aqui que seu vigílio transforma materiais recicláveis em móveis e instrumentos musicais. Isso a gente faz o possível aqui, desde uma folha, uma flor, até uma cadeira, uma mesa, cama. E pretendemos no futuro construir uma casa com paredes e telhados de papelão. É aqui que nós priorizamos o reaproveitamento e reutilização de papelão e o saco de cimento. O saco de cimento a gente recolhe nas obras, aí utiliza água de lavar, que sai das máquinas de lavar roupa da casa dos vizinhos. A gente usa para poder lavar o saco de cimento. Então a gente faz a reutilização da água. Até os anos 70, este espaço abrigava o mercado popular que vendia de tudo. De ervas medicinais a ferramentas e utensílios domésticos. Com a chegada das grandes lojas e dos shoppings, o mercado faliu. Os imóveis ficaram mais baratos e os artistas populares aproveitaram a oportunidade para se instalar por aqui. Porque a gente comprava umas lojas aqui e comprava baratinho, né? Essa mesma aqui, nós compramos três lojas aqui. Não chegou a 20 mil reais, que era cruzeira ainda. Hoje está muito caro, hoje uma loja aqui é em torno de 150 mil reais, uma lojinha só. Porque aqui é a centro, né, de Itaguatina, espaço muito caro. E em espaço revitalizado e ocupado pela arte, a violência não entra. Esse espaço que estão agora, nesse beco, ficou mais uma coisa melhor. Era muito perigoso passar, né? As pessoas que gostam de cultura, vai se aproximando, traz os jovens, né, que já passa até de certas coisas que seria droga. E faz até unir mais a comunidade mesmo, porque todo mundo gosta de cultura, música, dança. Então, é o que oferece aqui. Então, é bom. Mas a gente acredita que a nossa ideia é trabalhar num espaço aberto, é deixar o espaço aberto, é poder fazer com que as pessoas circulem mesmo. Todo fim de semana tem apresentações no Beco da Cultura. São espetáculos de dança, música, teatro e bonecos mamuleiro. Durante a semana, são oficinas que atraem os moradores. As de canto, dança, medicina natural e teatro estão com inscrições abertas. Os interessados podem entrar em contato pela internet. As oficinas que estão para abrir, elas não foram abertas oficialmente. Mas os interessados podem mandar um e-mail para mercadosulcultural.com solicitando pedido das oficinas. Ele vai receber, então, de volta, uma lista com todas as oficinas, qual a preferência que ele tem, um texto base para ele entender qual a atividade, qual o período e qual a ideia das oficinas.